Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos aprender a fazer esse corta-roupinhas, né? Super fácil de fazer com filó, você pode usar tecido também. É uma opção aí pra complementar seu kit para bebês, o que nós já estamos fazendo. Vamos lá? Então, vamos aos materiais. A gente vai precisar, então, de dois cortes aqui, um de filó, dessa telinha aqui, né? Daquela tela vôlei, você pode usar também, ou de tecido mesmo. Aqui, o primeiro corte, ele tem 30 por 30, e o segundo corte, ele tem 30 por 40. Aí, vamos precisar também de viés, né, pra fazer o acabamento. Eu vou usar um viés escuro, um azul escuro, né? E vou usar também quatro cortes de fita, cada um tem 21 centímetros, ó. A fita, combinando com o viés o máximo possível, né? Acho que fica melhor. E também a gente vai precisar desses grampinhos pra auxiliar. Então, eu vou começar passando o viés em um dos lados do corte de 30 por 30. Qualquer um dos lados, né? Em um dos lados, só o viés, pra dar acabamento. Ó, coloquei o viés aqui, né? Aí, agora, a gente vem, coloca essa parte menor, né? Parte de 30, em cima da parte de 40. E agora, a gente vai estabelecer onde nós vamos colocar as nossas fitinhas. Na parte de cima, as fitinhas vão ir logo aqui. Logo aqui, abaixo do viés, né? Logo aqui. Aqui, na parte de cima. Na parte de baixo, é o que a gente precisa marcar colocando os dois juntos. Ó, aí eu vou dobrar aqui. E eu preciso marcar, ó, pra colocar os dois juntos, né? E poder amarrar os dois juntos. Então, eu coloco assim, ó. E vou marcar onde vai dar aqui. Vai ser... Ah, lembrando que a gente pode deixar uma folga, né? Por causa do volume. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aí, depois, eu venho e mexo... Quanto que deu desse lado... Pra colocar do outro lado. Ó, coloquei mais ou menos uns... Seis centímetros e meio, ó. Seis e meio mesmo. Aí, agora eu venho do outro lado e vou marcar aqui. Vou colocar aqui. Vou vir com a minha fita, né? E vou colocar seis centímetros e meio lá da bota. E agora eu vou pregar, então, todas as minhas fitinhas. Esse aqui é logo aqui embaixo e essas aqui é onde eu coloquei. Olha só como ficou aqui, né? Aqui coloquei. E aqui também. Aí, agora, eu vou colocar... Essa... Eu coloquei assim e o brilhinho tá aqui pra trás, ó. Vou colocar aqui. E aqui. Vou montar. E agora o brilhinho tá aqui pra frente, né? O brilhinho da fita de cetim. Esse é o lado certo que eu quero. Vou ajeitar certinho, deixar tudo retinho, né? E vou começar a aplicar meu viés aqui da parte de baixo. Então, com esse meu pedacinho que sobrou antes, ó... Vou virar pra trás, né? Vou colocar aqui. E vou vir com meu pedaço maior de viés. E vou colocar assim. E agora eu começo a pregar meu viés desse jeito aqui, ó. Vou pregar ele em duas etapas, né? Vou pregar primeiro assim. E depois eu viro e faço o acabamento pra ele, do lado, termino de pregar ele. Vou passar essa primeira costura e já volto. Ah! E pra auxiliar pra ficar retinho, você pega os grampinhos... E ajusta aqui certinho. Pra ficar retinho enquanto você estiver costurando. Esse material aqui, ele é... Ele fica se mexendo bastante, ó. É interessante colocar esses grampinhos pra auxiliar mesmo a sua costura. Ó, passei aqui todo ao redor o viés, nas costas, né? Ó, aqui tá aqui dentro. E agora eu vou virar... E vou puxar esse viés pra dentro, ó. Eu vou virando aqui... E vou ajeitando. Agora a gente vai rebater esse viés. Se ficar aqui alguma parte do viés maior, você já corta, né? A fita também, se ficar alguma parte ali, alguma sobra. E também essa parte aqui, a gente também vai puxar pra cá. É ele que vai dar o acabamento. Aqui eu vou cortar, né? Porque ele tá um pouquinho grande. Cortar a sobra. E vou dobrar aqui. Deixa eu cortar essa sobra aqui. E... E daí eu vou começar a costurar daqui de novo, né? Rebater todo o viés. Se você quiser também colocar os grampinhos, nessa parte aqui também, pode colocar os grampinhos, né? Pra já ir segurando onde o viés tem que tá certinho pra você rebater a costura. Fazendo a parte que tá grandinha, vou cortar. Vou rebater toda a costura aqui e já volto com a peça pronta daí, né? Ó, ficou pronta. Passei todas as costuras aqui ao redor, né? E já tá finalizado. Uma peça super rápido de fazer, né? Você pode complementar aí seu jogo, um kit para bebê, com todos em costura criativa. Também tem algumas outras ideias aqui. Vou deixar a playlist linkada. Aqui na parte de cima. É uma peça que pode ser usada pra colocar mudas de roupinha, né? A primeira roupinha. As roupinhas que vão sair da mater... Que vão usar na maternidade. E também a criança que depois vai pra escolinha e tal, pode levar também aqui mudas de roupa. Troca de roupa, troca de roupa. Tudo pra organizar aí a bolsa do bebê. E ficou pronto. Fica assim. Essa é a peça pronta. Vamos ver que tamanho que ela ficou? Aqui ela ficou com 30 centímetros. Por 31 centímetros, mais ou menos de... Ela fica mais ou menos 30 por 30, né? Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E deixe seu comentário aqui também. Se você fizer uma peça como essa, posta lá nas suas redes sociais e me marca pra que eu possa conferir também. E deixar meu like, meu comentário. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!